Só se eu encontrar com a felicidade ali, porque aqui eu tô mais ou menos. Como assim? É, porque você sabe que felicidade mesmo é uma coisa assim muito íntima, né? A gente tá feliz, a gente tem um lado bom, mas a gente tem que buscar, né? A gente ser bastante feliz mesmo. E você vai buscar? Ah, eu, pra falar a verdade, eu tô assim meio complicado, né? Tô meio devagar. E as estrelas brilham nesta linda noite, o sol resplandece ao amanhecer do dia, o céu está azul, como a cor de anil, e como é lindo o meu Brasil. Ziu, ziu, ziu. Obrigado. O que tem aqui é o pandeiro, que a gente trabalha com ele, né? A gente tá chegando agora e esse foi aqui, o pandeiro, que a gente trabalha com ele, né? O outro pandeiro, aliás, o outro rapaz tá chegando. Daqui a pouco eu liguei pra ele. O que é que você quer escutar? Qualquer coisa. Não adianta brigar, a briga não dá resultado. Quem morre é quem tá lascado e quem fica é quem vai penar. A violência de hoje vem da desumanidade. Criança com 12 anos não respeita a autoridade. Bota um revólver na mão e aterroriza a cidade. Entra onde não lhe cabe, faz o que não é de fazer. Briga por qualquer negócio, rouba pra sobreviver. Mata porque quer matar e se esconde pra não morrer. De mãe não quer nem saber, nem do hino nacional. Dorme pelo meio da rua, se esconde num matagal. Se ajunta com quem não presta, vira o mesmo marginal. Esse rapaz é de bem, é pessoa popular. E ele furou o nariz, um brinco pode botar. Também os lábios furou, outro brinco ele botou. Pra acabar de completar, eu nunca vi tanto do brinco como tem nesse lugar. Passando... Qual televisão assim? Tá gravando? Ah, assisto Ratinho, assisto bastante coisa. Assisto o canal aberto. O que você achou da televisão? Televisão é boa. Sempre passa novidade mais, assim, mais mió, assim, pessoal. Passa o acontecimento do dia, né? Pra mim, assim, não tá assim, coisado. Pra mim é bom. Uma pergunta que só a senhora pode responder. Não, filho, pois não. Como está a vida? A vida tá péssima. Péssima, péssima. Aquele rapaz tava dizendo que está ótima. Ah, é, eu não. Pra mim tá péssima, péssima. Por quê? Ah, por tudo, né? Por tudo. Por tudo tá. A violência, tá tudo ruim. Ruim, ruim, ruim. Dinheiro a senhora tem? Dinheiro. Dinheiro quem é que tem? O senhor tem? O senhor tem?